Então, tendo em vista que o diretor Julião Coelho ainda não se encontra na presente sessão, eu volto à ordem normal, que passa a ser agora a partir do item de número 7. Então, item 7, processo 48.500, 6992, 2008, 30. Ressarcimento dos custos de operação e manutenção para prestação de serviços ansilares de auto-restabelecimento e sistema especial de proteção para usinas otorgadas à empresa Duque Energy, geração Paranapanema, S.A. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 30 de abril de 2012, a Duque Energy repleteou o ressarcimento dos custos incorridos na prestação de serviços ansilares de auto-restabelecimento pelas centrais hidrelétricas de Jurumirim, Chavante, Salto Grande, Caprivara, Tacuaruçu e Rosana. Do serviço de sistema especial de proteção, serve pela usina hidrelétrica de Tacuaruçu. O período de prestação de ambos os serviços ansilares encaminhados pela Duque Energy foi de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Após a análise da documentação encaminhada, a SRG recomendou a autorização do ressarcimento no valor de R$ 163 mil. É o relatório. Procuradoria. Prato de processo com instrução eminentemente técnica que encontra respaldo normativo no Decreto 5163 de 2004, especialmente no artigo 59, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. A possibilidade de ressarcimento dos custos de operação e manutenção do CEP está disciplinada na Resolução 265-2003, enquanto que a possibilidade de ressarcimento dos custos de operação e manutenção dos equipamentos de auto-restabelecimento está prevista na mesma resolução no artigo 7. A Resolução 265-2003 determina que os custos incorridos na prestação de serviço ansilar sejam comprovados pelos agentes prestador e que a ANEL verifique tais custos. Assim sendo, a Duque Energy enviou seus custos com as respectivas notas fiscais. No caso do CEP, os custos relacionados à manutenção e operação dos equipamentos para prestação do serviço se resumiram à manutenção do link de comunicação da UHE Taquaruçu, disponibilizados pela Embratel, os quais somam pouco mais de R$ 39.913. Para comprovação dos custos relacionados à operação e manutenção do serviço ansilar de auto-restabelecimento, a empresa apresentou planilha detalhada por central geradora e classificou os custos em mão de obra, materiais, serviço e combustível, os quais somam R$ 124.369. Com relação ao serviço ansilar de auto-restabelecimento, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração tem desenvolvido um trabalho junto à ONS para identificar se as usinas habilitadas para prestar esse serviço têm atendido satisfatoriamente, mediante testes, os critérios estabelecidos pelo operador. Nesse ponto, foi constatado que a UHE Salto Grande obteve menção insatisfatória no último teste realizado em 2010 e menção satisfatória no teste realizado em 19 de junho de 2011. Assim sendo, devem ser ressarcidos apenas os custos percebidos a partir de julho de 2011 pela UHE Salto Grande. período em que houve comprovação da capacidade de atendimento e eventual necessidade de auto-restabelecimento. No caso da UHE Capivara, do total dos custos informados, foi identificado que alguns fatores se referem ao exercício de 2012, portanto, fora do período de apuração. Logo, esses valores não foram analisados pela área técnica, podendo ser novamente apresentados pela empresa no próximo período de apuração. Uma vez feitas as considerações acima, os valores reconhecidos pela área técnica para ressarcimento pelos serviços prestados de operação e manutenção dos equipamentos para auto-restabelecimento somam R$ 119.776. Os valores pendidos para a prestação de serviços ancillar de SEP e de auto-restabelecimento foram desenvolvidos ao longo do ano de 2011, o que fez necessária a correção monetária dos valores para uma única data base, sendo adotada em abril de 2012. Desta forma, os valores corrigidos monetariamente para a prestação dos serviços ancillares de SEP e de auto-restabelecimento resultam em, respectivamente, R$ 41.655,00 e R$ 112.018,00, totalizando, então, R$ 163.000,00. Por fim, a CCE deverá atualizar o valor do ressarcimento pelo IPCA acumulado entre os meses de abril de 2012 e a data de publicação da resolução autorizativa em apreciação. Passo ao dispositivo. Resposto do que consta do processo, voto por autorizar, conforme nota de resolução anexa, o ressarcimento financeiro da Duke Energy via encargo de serviço de sistema, no valor de R$ 163.674,06, a preço de abril de 2012, referente aos custos de operação e manutenção dos equipamentos necessários a disponibilidade de usinas otorgadas àquela empresa para prestar o serviço ancillar de SEP e de auto-restabelecimento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011. E também a CCE deverá corrigir monetariamente este valor pelo IPCA acumulado entre o mês de abril de 2012 e a data de publicação desta resolução. Eu voto. Quem é em discussão? Isso não tem condição de ser já incluído direto na referência de custos dessas usinas? Ou cada ano a gente tem que apurar diferente? Oi? Bom dia. Nós estamos trabalhando em uma resolução que vai tentar colocar todos esses custos já de maneira direta, sem aprovação da diretoria. Vamos aprovar com valores regulatórios para isso. É, seria muito mais adequado esse monte de processinha aí. E quem é em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de decidir autorizar o ressentimento financeiro a Duke Energy via encargo de serviço de sistema do valor de R$ 163.674,06 a preso de abril de 2002, referente ao custo de operação e manutenção de equipamento necessário para disponibilização das usinas otorgadas àquela empresa, para prestar os serviços ancilares de CEP de autorização de estabelecimento entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2011. CCE deverá corrigir monetariamente esse valor para o IPCA acumulado entre os meses de abril de 2012 e a data de aplicação dessa resolução.